Olá pessoal aqui é o Mogs e bem-vindos a mais um vídeo de tutorial sobre o Ark Extinction e desta vez estamos aqui na neve e vamos tentar apanhar uma das criaturas mais engraçadas do Ark Extinction que é a Coruja da Neve e na verdade das criaturas novas é aquela que eu vos recomendo apanhar primeiro porque vai ser útil a demar outras e a fazer um monte de outras coisas e para apanhar este pecharouco eu recomendo fazerem uma armadilha e eu estou a começar por esta muito estranha porque é aquela que muitas vezes o pessoal usa que é pilares mas que tem um detalhe as Corujas passam no meio de dois pilares portanto se fizerem só com uma roda de pilares normais ela vai passar para o meio portanto quem quiser usar pilares é pôr umas fundações de 4x4 depois meter os pilares nos extremos e depois a meio intervalado com os de fora para meter outro pilar e assim elas já não saem daqui estão a ver a ideia? e em cima tetozinhos para ela não voar quem não quiser usar este design e quiser usar o design de paredes qualquer design vale o que é preciso é ter um sítio para entrar e uma maneira de fechar seja uma porta ou no nosso caso que vamos fazer com os pilares quando ela entrar vamos pôr ali um pilar e ela já não sai estão a ver a ideia? portanto vamos lá buscar uma Coruja e trazê-la para aqui porque se vocês tentarem domar a Coruja sem armadilha o que vai acontecer é que quando ela tiver muito torpor ela vai começar a fugir que nem uma doida e não a apanham mais de notar como veem aqui na neve é onde estão as ovis portanto quem precisa do mutom pimba matar ovis que dão montes de mutom ok pessoal como veem eu já arreliei uma Coruja eu não lhe vou dar dano eu quero que ela fique zangada connosco e nos persiga portanto tragam uma armadurazinha ou então tentem fazer isto ao longe mas não lhe deem torpor ok? veem que ela com muita facilidade fica ali presa portanto deem a volta pelo lado que deixaram a abertura entrem cá para dentro ela vai dar dano se fizerem de madeira não se preocupem que não consegue dar dano suficiente para destruir isto mas às vezes é um bocadinho chata para entrar lá para dentro portanto vamos lá outra vez ó maluca isso aqui dentro é que a gente gosta de ver enquanto ela bate em nós a gente mete ali o pilar e agora sim podemos sair e temos a nossa Coruja o que é que temos de fazer agora? aquilo que vocês já sabem pimba na carola até ela estar a dormir e ela vai andar aqui feita maluca mas vai acabar por adormecer porque não consegue fugir daqui e vocês estão na segurança ela tipicamente não ataca a armadilha depois de vocês cheirem lá dentro mas se atacar não se preocupem que não consegue dar dano suficiente para destruir ora deve estar quase eu nem reparei que nível é mas tenho ideia que é 60 e tal ora anda cá sua doida e há uma 120 portanto este é um puxarouco já muito interessante olhem só a loucura que são os olhos da Coruja tem assim uma máscara tech estão a ver se nós nos aproximamos muito ela então comece a atacar e dá dano nas torturas ok está a dormir e agora o que temos de fazer não é nada de novo ela quando está agora não se está a ver mas ela quando ah está aqui ela fica com os olhos fechados é muito engraçado esta Coruja está mesmo muito muito engraçada agora comidas preferidas é o típico de um carnívoro portanto o pior é carne crua depois o seguinte melhor é prime meat e se possível e aqui é fácil porque é só procurarem as ovies deem-lhe mutom melhor que isto só mesmo o kibon ok como podem ver ela comeu subiu para 17% é um se for num nível alto é um animal que ainda demora um bocadinho de mar mesmo com mutom mas nada de especial até porque está aqui na segurança da nossa armadilha se a armadilha não for com paredes tenham atenção que ela pode ser atacada e estraga-vos o time portanto protejam a zona de outros animais como já é habitual eu preparei duas Corujas uma Pobrezita nível 1 e uma nível 150 com o time perfeito ficará 225 para vermos as diferenças portanto vamos aqui olhar para a nível 1 325 de vida 350 de estamina 375 de peso na 225 2.015 de vida praticamente 2.000 de estamina e 667 de peso a nível de moli 175% nesta movement speed é 100 não se pode subir e moli nesta são 400% portanto vamos aqui ver o que é que esta maravilhosa criatura consegue fazer primeira coisa o ataque normal além de ser giro a atacar é isto depois botão direito o que faz é congela se ficarem a carregar não só ela congela a nós como se congela ela mesmo como congela as criaturas de amigos ou selvagens que estejam à volta e atenção cura todos inclusive os selvagens como esta criatura nível 1 só tem 350 de estamina reparem que a estamina vai-se embora muito rápido e assim que acaba ela sai do processo de cura se nós formos para esta que tem 1925 reparem que a diferença de tempo é bastante grande olhem só e cura tudo não cura muita quantidade mas cura bastante o suficiente para fazer a diferença pessoalmente contamos no meio de um grupo de amigos vamos aqui usar esta ovelha e está anda cá anda cá 43 como vêem nada de especial por sua vez a nossa 225 se a ovelha parar de fugir anda cá que precisamos de ir para o filme pá ó moça anda cá ok aí está 101 portanto como vêem não é uma criatura de combate mas é uma criatura extremamente útil até porque uma das coisas que nós passamos muito tempo a fazer no arco é a procura de outras criaturas e nada melhor do que esta para isso porque reparem se eu carregar em C olhem o que acontece visão térmica e com isto é muito fácil seja de dia seja de noite encontrar o que é que seja de noite funciona como uma visão noturna porque conseguimos ver mais ou menos bem e tudo o que for criaturas com calor ficam assim a vermelho até para encontrar mel as colmeias de mel selvagens nós podemos usar esta funcionalidade quando estão a usar isto atenção que está a gastar mais estamina mas como veem numa criatura deste nível aguenta imenso tempo ok outra habilidade desta criatura é a mesma que nós vemos no Argentavis se nós comermos corpos estão a ver que ficamos aqui com o efeito de cura e veem lá em cima que durante cerca de 20 ou 25 segundos ela está-se a curar portanto muito útil e uma maneira muito fácil e simples de recuperar vida a voar esta criatura é impressionante mesmo com relativamente pouca estamina e mesmo ainda a voar na velocidade mais rápida com o Shift ela consegue aguentar imenso tempo e voar grandes distâncias mas a coisa mais louca desta criatura é aquilo que nós costumamos ver no grifo que é se fizermos o voo picado reparem e claro podemos aproveitar esse balanço para voltar a subir outra vez e isto faz com que uma criatura que não é muito rápida a voar de repente usando bem esta habilidade nós conseguimos fazer grandes distâncias sem problemas por fim a última habilidade desta criatura é também copiada do grifo que é se nós fizermos o voo picado até ao chão ela dá dano mas atenção dá relativamente pouco dano não é nada de extraordinário portanto ao contrário do grifo que pode matar montes de criaturas só com este ataque não é o caso disto desta coruja mas meus amigos uma criatura muito gira muito útil uma boa criatura para ter no grupo para quem acompanhou a série viu que por exemplo a primeira vez que fizemos um supply drop com sucesso foi dois t-rex e uma coruja que entre outras coisas nos estava a curar e elas como conseguem ter boa vida de base é possível subir estas criaturas para serem uns pequenos tanques por fim um bom exemplo de como podem maximizar e isto é uma das muitas configurações possíveis para esta criatura esta está levelada ao máximo fica a nível 298 com 10.000 de vida subi a estamina para 5.000 o que faz com que dê para estar a congelar imenso tempo e o resto de metir no peso dá uns simpáticos 1254 kg e agora sim se nós chegarmos aqui e tentarmos por exemplo congelar seja para não ser atacado seja para curar os nossos amigos reparem que apesar de que isto gaste imensa estamina nós conseguimos estar um bom tempo como podem ver ali no canto superior direito ainda nem a metade das estaminas chegámos portanto pessoal uma ótima criatura que vos vai inclusive ajudar a domar outras como por exemplo o gás bag que é a melhor maneira de domar e depois podem ver isso no vídeo que vamos lançar até ao próximo vídeo deixem o likezinho deixem o comentário de alguma dúvida que tenham ou alguma coisa que eu me tenha esquecido e se não se inscreveram amigos inscrevam-se liguem a campainha porque todos os dias estão a sair dois ou mais vídeos só do Ark Exemption e com coisas muito giras tanto em tutoriais como a nossa aventura na série portanto até ao próximo vídeo joguem muito divirtam-se imenso um grande abraço tchau oh coruja esta gira está calor agora não está tudo congelado espetáculo muito espetacular eis muita gira tenho lá uma em casa chama-se Branquinha o 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 Obrigado.